Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo! Pessoal, trazendo vocês hoje para passear no lugar que eu acho que vocês vão gostar, viu? Lugar aqui gostoso. Para vocês terem uma ideia, eu vim acompanhando a estrada aqui, perguntando. Deve fazer cerca de... Ah, faz uns 50... Uns 50 anos, mais ou menos. Uns 48, 50 anos, mais ou menos. Que eu não passo aqui. Hoje está ventando. Nem o microfone de coisa não está segurando um pouco, tá? Fazendo muito barulho. Quero levar vocês para passear nessa estação aqui, ó. Por que passear nessa estação? Porque é um lugar bonito, o pessoal está pedindo para a gente visitar a estação abandonada, visitar lugares abandonados, né? Aí o pessoal fala, mas você tem que levar alguém para contar a história. Gente, uma história de estação é sempre a mesma. Diz que tem gente que mora aqui, vamos ver. Eu estou chegando por aqui, não sei, vamos pegar devagar lá na casa da frente lá. É a casa do feitor e a estação. Mas assim mesmo, quando eu falei que passava aqui, olha que lugar bonito, pessoal. Olha de lá que bonito também. Aquela serra lá, que show, né? Acabei de almoçar agora lá em Monte São de Minas. No restaurante lá. Vamos dar um abraço lá para o pessoal. Como é que chama o restaurante? Água na boca, né? É, falou, mas faz uma propaganda lá para nós. Uma delícia o restaurante lá, viu, gente? É. Às vezes a pessoa vê a gente mandando alô, fazendo propaganda, mas a gente não comeu de graça lá, não, viu? Ai, ai, gente, eu não gosto de fazer merchan assim, em troca. A gente faz, porque realmente o lugar é gostoso, a comida é gostosa. Então, conforme eu estava falando, eu passei aqui. Vamos jogar uns 50 anos, para falar que faz mais tempo. Porque eu estou com 59, eu tinha uns... é isso mesmo, eu tinha 50, 51 anos. Então, nós passávamos aqui de trem. O trem parava aqui. Eu não sei porquê, né? Bom, deveria ser uma comunidade muito grande. E aqui, ó. Onde o trem passava? Esse lado de cá, ó. Aqui. O pessoal ficava aqui. Isso aqui era emparelhadinho com a linha de trem. Hoje está sendo aqui abrigo de animais. Aqui, ó. O trem... Era essa distância aqui, ó. Ficava assim, quase encostando nas pedras. Para você não ter jeito de vazar o sapato aqui, quando fosse entrar. O trem vinha. Parava aqui, dava os apitos e ia embora. Lá é a casa do feitor. Tudo de linha. Tudo de trem, pessoal. As máquinas estão consertando a estrada ali. Então, tem um barulho lascado ali. Vamos ver esse lado de cá primeiro, pessoal. Eu quero trazer vocês para passear, porque é um lugar gostoso de vir. Eu mesmo estou matando saudade. Tinha uma vontade aqui. Outro lugar que tem vontade de ir é lá no Catitó. Lá no Catitó também. Tá certo? Aqui, ó. Vou mostrar só o lado de cá. Então, aqui os carros chegavam. Carro, táxi, alguma coisa. Trazia o pessoal aqui. Cheguei, encostei no arame. Nem percebi se tinha força ou não. A gente tem que sacar isso. A gente é meio louco, né? Já chega e já vai enfiando. Então, é ó. É uma estação abandonada. Longe, pessoal. Nós estamos longe. Aqui deve ser município de Arceburgo. Ou Monte Santo. Bom, mas eu acho que é mais Arceburgo. Porque está perto de Arceburgo. Aqui, Guaranésia, né? Acho que é Guaranésia. Bom, vou deixar que o pessoal responde aí. Se é Monte Santo mesmo, se é Arceburgo. Ou Guaranésia. Tá bom? Mas gostoso, né, gente? Vim fazer um piquenique no lugar desse. Olha que delícia, né? Vamos ver lá dentro? Vamos ver. Dá licença. Tem que pedir, gente. Porque tem muitas energias nesse lugar. Imagina. Tudo que não passou aqui. Hoje tem só merda de morcego. Olha lá em cima. Assoalho, forro. É de assoalho mesmo. Quebrado ali, ó. De madeira. Todas as estações, gente, essas portas aí. Quantos anos não tem isso? Quantos anos? Olha essa madeira aqui dessa janela. Não é mesmo? Isso é uma estação de trem abandonada. É uma construção aqui no meio do nada, vamos dizer assim. Quando eu falo nada, gente, é porque, olha, não tem casa nenhuma aqui. Nós vai aqui lá do outro lado. A outra casa que a gente vê é lá do outro lado, longe lá. Né? Então a gente vai mostrando. O que é o cômodo aqui, olha. Isso aqui guardava peneira de limpar coisa café, olha. Muitas garrafas. O pessoal vinha tomar uma aqui. Bota. Peneiras. E as portas. O ar aqui, o teado desse aqui também está bem derrubado, hein? Olha lá. Estação Tiguassu. Acho que é Itiguassu, se não me engano. Aqui está fechado. Tem a fazenda ali. Chama Itiguassu também, uma fazenda bonita. Ele é um casarão com mais de 100 anos. Pensei até em gravar lá, mas o proprietário não estava. E a gente não grava quando o proprietário não está. Aqui, pessoal, ó. Essa salinha de lá é onde ficava o pessoal vendendo as passagens. Pode ver que tem duas, ó. Passagem para cima, passagem para baixo. Que era trem para cima e trem para baixo, que eles falavam. Entendeu? Ali ficava ali dentro. O mensageiro, eu chamava mensageiro, eu acho, né? Aquele vaso lá não tinha ali não, pessoal. Está vendo? Certo? Aqui, ó. Bom, não sei mais banheiro aqui, não. Aqui o pessoal ficava guardando. Tinha uns banquinhos. Aqui fora tinha uns banquinhos. Porque a construção é, olha, bem feita aqui em cima, ó. E essa porta fechada aqui, então, onde o pessoal ficava. Deixa eu ver. Olha, ó. O que eu falei, ó. Trem para cima, trem para cima, trem para baixo. E aqui marcava, ó. Ixi, está escrito até hoje. Bom, acho que foi alguém que escreveu depois isso. O que está sendo Sebastião, Itamongê, Paraguaçu, Itaguaçu. Não, é Itaguaçu, né? E aqui também, ó. Aquela área tem... Ah, tá. Trem para cima. Aí põe todos os nomes aqui. Essa outra placa aqui. Trem para baixo. Põe todos os nomes aqui também. Ah, trem para baixo. É, pessoal. Era bem feitinho. Aqui ficava alguma coisa, né, pessoal? Aguardando. Tinha restaurantinha. Vendia-se. Maçã do Amor. Essas coisas. Vendia umas coisinhas. Nós podemos estar lá embaixo. Lá no fundão. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wagner Sansão. Ele já gravou aqui. Eu vi o Wagner. Ele veio daqui, ó. Deve estar perto do Guaranesa. Porque o Wagner é de Guaranesa, né? A Zambor também. Um abraço Zão. Um abraço Wagner Sansão. Eu vi que ele veio gravando aqui, pessoal. Ele gravou isso aqui já. Abraço aí, viu, campeão? É, vamos passar de lá da cerca. Não tem energia aqui não, né? Deixa eu ver aí. Gente, quando você for testar, esse aqui não é grandido, não. Mas se eu for, você dá um trubinho assim. Ó, vocês testem assim, ó. Com as costas da mão, viu? Assim, ó. No fio de arame. Porque você sente. Se você pôr a mão direto, se você pôr a mão direto, se tiver energia, você... Deixa eu passar aqui. Arame é muito apertado. Se tiver energia direto, perigoso você ficar preso. Agora você encostou ali, deu um choque, hein? Você já não gruda. Olha que estação bonita. Olha, pessoal. Show, né? Ali, ó. É Itiguaçu mesmo. Olha lá. Itiguaçu. Trem vinha de lá. Chegava aqui, né? Aí, ó. Itiguaçu. Olha aí, pessoal. Aqui está fechado. Hoje está servindo ali de ninho de passarinho. Todos esses lugares aqui que tinham os paus. Aqui tinha outra arcada igual a que é a de lá. Varanda, né? Então era fincado aí. Está servindo de ninho de pássaros, ó. Olha lá. Estarem fazendo ninho ali. Aqui. Olha que tamanho de salão, igual eu falei. Nesses lugares aqui ficava pessoa aqui, cadeiras. Pessoa descansando até chegar o seu trem. Né? Proibido fumar. Vixe, naquela época já era proibido fumar, olha. Né, pessoal? Alô! Valeu, senhores. Viu? Tem um eco ali dentro. E o mato que tem aqui, olha que legal. Matinha bonita aqui, né? Olha. Eu não sei... Esse aqui eu acho que ainda pertence à Fepasa. Não sei. A quem pertence isso mais, não. Se alguém souber aí no canal... Porque tem muita gente que trabalhava na Fepasa, que ainda sabe de alguma coisa. Na companhia, né? De linha. Campania da Mugiana, que sabe. O que é que... Isso aqui eu não sei pra quem pertence. É dentro de uma fazenda, tudo. Mas eu acho que era assim, ó. Chegava, precisava fazer a estação, alguma coisa. E fazia. Porque aqui, ó. Tinha uma estação em Monte Santo. Tem essa estação aqui. E tem a outra estação ali em Catitó, né? Aqui, conforme eu falava, ó. Agora nós estamos dentro do lugar que eles vendiam. Negocinho, ó. Aqui é onde eles vendiam os bilheteiros. Quantas vezes o cara ficar sentado aqui ou em pé, atendendo os outros de lá aqui, ó. Por isso que eu falo, gente. Fica muita energia. Porque tem muita coisa, né? Imagina. Pessoa sentada de cá. O cara chegava ali. Tá, tá, tá. Quanto que é? Tá, 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 né? Deixa eu ver. Pessoal ali, ó. Já servi eles ali. Ou era o contrário. Não era isso. Era de cá mesmo. Eu tô achando que eles ficavam de lá e vendiam de cá. É isso mesmo, gente. É. Eu tô contrário aqui. É de lá que o pessoal ficava. De cá o povo aguardava, né? E aqui algumas anotações importantes. Né, pessoal? Hoje, não tem ninguém aqui pra gente bater papo, mostrar. Dizem que tava morando gente aqui e falaram. Só se fosse nesse cômodo aqui, que tem até um sofá, ó. Poderia ter gente aqui mesmo. Olha o buraco do assoalho, olha aí. É, tava morando gente aqui sim, ó. Olha o vestígio. Tá vendo? Meu amigo Valmir, lá do canal Relíquias do Sul, que gosta de mostrar essas coisas assim, né, Valmir? Aqui, pessoal, aqui já era a casa do chefe. Deixa eu ver se dá pra pisar nesse sualho aqui pra eu quebrar. Olha o armário aqui, em péssimas condições, deixado aqui, né? Tinha fogão de lenha, gente, ó. E aí, vindo forzão. Fogão de lenha. Vindo forzão, onde ele vê um fogão de lenha, ele canta assim. Deixa eu ir devagar aqui, gente, porque esse assoalho aqui... Bom, agora aqui já é piso. Olha, tinha um fogãozinho de lenha aqui. A pia, o armário de cozinha aqui, ó. Conforme eu falava do Valmir, lá do Relíquias do Sul, ele mostra isso aqui. E lá no Sul, parece engraçado, as casas de lá, eles mudam e deixam os trens tudo dentro das casas. Os móveis, né? Igual aqui. Aqui tinha um pilão, ó. Olha o pilão. Tá vendo, pessoal? Vocês querem o pilão, ó. Dá licença. Aí, ó. A cama. E o banheiro, gente. Era só embaixo ali mesmo, ó. Daquele jeito ali, tá vendo? Caminha aqui. O lugar de tomar um banho ali, ó. E só tinha a sapatinha embaixo. Isso aqui era a cozinha. Né? Opa! Sai, sai. Engastar eu um fio aqui, ó. Ô, caramba. Se tiver felicidade, que Deus me livre. Se tiver, já era. Ó, o mato como é que tá aqui. Nossa, quantas comidas, quantas vezes não foi cozinhada aqui, né, pessoal? Vocês que estão acompanhando o canal aí, que estão acompanhando o vídeo. Olha ali, já apodreceu isso aqui. Né? Fugãozinho de leia. Tá até cheio de teia de aranha. Quantos anos que não mexe com isso aqui, né? Ó lá. Caixinha d'água lá, de ferro, viu? Essas caixas eram de ferro, antigamente. É que você não quer entrar nesse mérito, falar, mas o trem foi um dos transportes mais baratos que já existiu. Né? Quantos vagões não puxava ali com... É o que eu falo. Cada vagão daquele contêiner dá um caminhão, né? Quantos caminhões eles não puxavam, né? Ó, pessoal. De lá tem muitos móveis lá ainda, ó. Deixa eu ver se dá pra ir pulando nos pau aqui. Tá vendo isso aqui, pessoal? Nos pau, ó. Tuque. Opa, opa. Devagar, anjo. Olha, tem que andar esse... Ah, não, ali não dá pra ir, não. Bom, mas daqui dá pra me mostrar, lá, lá, ó. Adelante tem muitos móveis ainda, ó. Não tá tão ruim que os móveis lá, não, né? Faz pouco tempo, certo, que mudou daqui. Ou não, deixou os móveis ali, nada estragou, ficou aí, né? Então, hoje nós estamos passeando, trazendo vocês aqui no Tiguassu. É, aqui morava gente mesmo. Nossa, que sujeira na minha casa. Tem um raminho, eu não sei o nome dele. Ele gruda na casa da gente, quer ver, pessoal? Olha isso. Olha como é que fica a calça. Olha. Aí, estação Tiguassu. Isso aqui é o que a gente mostrou de lá, que eu falei que não sabia o que tinha aqui dentro. Era um pátio, né? Um pátio cheio de coisa. Vamos lá na casa do feitor agora? Era o mestre de linha, morava aqui, feitor. É, é isso aí. Pessoal, ela vai batendo papo ou nós pulamos aqui? Vamos pular, vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais vídeos. Vamos lá naquela casinha lá agora. Aí, pessoal. Estamos chegando ali na casinha. É sempre assim, tinha uma casinha, uma caixa d'água. O arame aqui é liso, todos os arames liso. Arame liso. É uma música do Carreiro Filho, que chama Arame Liso. Olha lá. Estação de Itiguassu, dá pra ler certinho. O pessoal passando lá na estrada, olha que poeira. E as máquinas estão mexendo lá, tá uma poeira terrível. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cupim. Olha o cupim aí, olha. Cupim aqui, e tem muito aqui, olha. Olha. São muitos cupins, né? Então, pessoal, estamos visitando aqui Itiguassu hoje, olha. Olha quantas pitaia tem em cima da casa. Tá vendo? Lotadinho de pitaia lá. Olha, morreu vaca aqui, olha. E não foi uma só, não. Foi mais de uma. Será que eu vou que essa vaca... Aí, ó. Tá vendo? Sobra só a ossada. É uma só, né? É uma só. Que esparramou bastante. O urubu comeu bem, fez farra aqui bastante. Aí, ó. O urubulino. O urubulino era um personagem do chicanismo, né? Chamava o urubulino. Chicanismo, grande ator, hein? Não, era mais de uma vaca mesmo. Fala aí, pessoal. Aí, ó. Ah, tá. Deixa eu explicar aqui, ó. É uma vaca e um cavalo. Por quê? Eu conheço. Isso aqui é cavalo, esqueleto de cavalo. Isso aqui é esqueleto de vaca. Formado da cabeça, pessoal. Em cima aqui, ó. Aqui é onde saiu o chifre. E a parte que também... Só de se olhar, você sabe que é uma cara de vaca. Olha. Tá vendo? Pensa na cara de vaca. E era uma novia. Não era vaca velha, não. Mas você conhece. Eu conheço, gente. Morei na roça. Na mexica com isso também. Aí, ó. Né? Ali, então, era uma cara de vaca. E aqui era uma cara de cavalo. Olha o que vocês vê. Por quê? Olha como é que é em cima. Tá vendo? Não tem lugar de chifre. Então é daquele jeito ali, ó. Em cima, ó. Não é quadrado. Não é quadrado lá em cima. É desse jeito aqui, ó. Porque não tem chifre. Tem orelha. Então é assim, ó. Esse aqui é um cavalo. Será que o cavalo brigou com a vaca? Morreu? Ou comer alguma coisa? Então, ó. Esse aqui é um... E não é cavalo comum. Esse aqui é burro. É um burrão, uma mulona. Né? Aí, ó. Esse aqui. E a vaca também não tem dente em cima. Olha outra coisa aqui. Tá vendo? A vaca não tem dente em cima. Sabia? Na frente. Só tem dente em baixo. Tá vendo? Esse dente aqui é de cima. A parte de baixo é essa aqui, ó. Essa aqui é a parte de baixo da mandíbula. Aquela ali é a parte de cima. Como tem dente do lado de cima, então é cavalo. Um asno, né? É um asno. E a vaca, ela tem dente da parte de cima, mas na frente não. Só explicando melhor. Se a pessoa fala antes, mas tem sim. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela tem dente aqui, mas lá na frente a vaca não tem dente. O dente dela é só aqui. Aí de baixo ela tem dente na parte de baixo. Então é. Uma aula aqui de... Como é que chama isso aqui? Geografia? Negócio aqui, né? É, pessoal. Então é. Nós estamos mostrando aqui essa casinha aqui hoje. Aqui. Estação Tiguassu. Itiguassu. Eu não sei o que quer dizer Itiguassu, não. Deve ser alguma coisa grande. Porque açu no Tupi-Guarani é grande, né? Açu em Tupi-Guarani quer dizer grande. Aí, ó. Tá vendo? Estão mostrando aqui pra vocês. Olha que legal. Né? Mas você não mostrou lá dentro? Não, é bom. Eu mostro por aqui, ó. Dá licença. Quero banheirinho, ó. Olha, tem fogão de lenha também, claro, né? Cozinhava aqui, ó. Antigamente não tinha fogão de gás. Olha, ó. Fogãozinho de lenha. Tá vendo? Eu não mostrei de lá porque tava fechado. Foi isso mesmo. Fogãozinho de lenha aqui, né? E o pé da pitaia, ela começa aqui, ó. Ela nasce aqui, tá vendo? E sobe pela casa fora, pra lá em cima, ó. Olha lá. Lá em cima, tá vendo? Lá tá tudo coberto de pitaia. Olha, é muito. Olha o monte ali, ó. Olha o monte. Tá vendo? Aqui, ó. E aí, ó, a tramela, pra lá, né, pessoal? É a casa da estação ferroviária da Companhia Urugiana de Itiguassu. A gente mostra pra vocês aqui. Um vídeo rápido. Conforme o meu amigo disse, que eu falei em outros vídeos aí, só pra ter o prazer de trazer meus amigos pra passear comigo, já vale a pena. Porque eu estou sempre dentro da casa de vocês, né? E um amigo só abre a porta e chama pra dentro se for um amigo. É por isso que eu fico feliz e agradeço a cada um. Certo, pessoal? Vem sempre comigo nesses passeios gostosos, que a gente tem uma honra muito grande em trazer vocês. Pessoal, é assim. Nós vamos agradecendo a você que passeou comigo até agora, nesse passeio bonito, mostrando aqui. Quantas pessoas não passaram aqui? Porque o trem daqui ia pra São Paulo. O trem daqui ia pra São Paulo no sentido reto. Aqui pegava muito essas cidades aqui. Guaranésia, Arceburgo, Mococa, Guaxupé, Campinas, até sair lá em São Paulo. Pra lá. Monte Santo, Itamogi, São Sebastião Paraíso, Itaú de Minas, onde pegavam muito minério. Ali era... Itaú era lugar do minério, né? Minério de ferro. Cimento, Itaú, ali pra Tápolis. Até hoje tem a instação lá. E acho que funciona ainda, porque lá ainda funciona o minério. Né? E... Belo Horizonte, tá saindo pra frente lá. Então, às vezes, você já passou por aqui. E de Iguaçu. Entre, Monte Santo, uma distância boa daqui. Arceburgo, Guaranésia, bem mais longe aqui. Cedinha, pessoal. Obrigado a você que tá passeando comigo até agora. Obrigado a você que vem nesse passeio gostoso. Junto com a gente. Nesses lugares magníficos. Lugar que a gente tem prazer em trazer vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha lá onde tá o nosso carrinho, olha. Olha lá. Tá lá longe mesmo. Vamos lá. Vem comigo, gente. Obrigado. Com Deus. Até o próximo vídeo.